Olá, crianças! Como você está? A professora Carla veio gravar esse vídeo para você para falar sobre o nosso Double Challenge Day dessa semana. O Double Challenge Day dessa semana, vocês vão falar quatro partes do rosto em inglês, ok? Four parts of the face. For example, nose, nariz, eye, olho, lip, lábio, lip, lábio, ear, 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 ear. Ok? Easy peasy. Alright? Eu quero ver todo mundo speaking em inglês no nosso Double Challenge Day dessa semana. Do you understand? If you don't understand, repeat the video one more time. Deal? Combinado? Thank you! See you! Bye-bye! Bye-bye! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.